Como é que é pessoal? E sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiras, bem-vindos a mais uma etapa desta Volta a Portugal em Bicicleta. Temos então a etapa 6 ou a etapa 5, se não contamos com o prólogo, terça-feira depois de um dia de descanso, aqui uma etapa de média montanha que acaba a subir, também ao encontro do que é na realidade, portanto não está mal em termos de simulação. E lá está, tivemos a etapa rainha no domingo para nós, onde tivemos as diferenças de tempo, a serem feitas com Hector Carreter a ser o melhor na etapa, mas Jorgensen a ser o camisola amarelo, e lá está, eles vão defender a Movistar essas posições, e vamos ver o que conseguem fazer nesta etapa. E temos uma queda no pelotão logo no início desta etapa, felizmente ninguém desistiu, Garcia de Mateus e Ricardo Mestre foram os homens envolvidos na queda, e claro está agora a equipa do Feirense, a esperar toda por o seu líder, mas também em início da etapa, felizmente ninguém se magoou a sério, e acho que vão continuar até o fim, e não vão perder tempo. E bem, eu dizia que eles iam entrar facilmente no pelotão, mas está bastante difícil, como podemos ver, o grupo até está maior, pois houve mais quedas e tudo. Temos Garcia de Mateus, Maz Bonnet, temos também Johnny Brandão, portanto aqui vários ciclistas caíram, e parece difícil de reentrar no pelotão, o ritmo está alto, a fuga ainda não conseguiu vingar, portanto vamos ver se conseguem mesmo entrar ou não estes ciclistas. E bem, parece que o pelotão acalmou, temos então já aqui uma fuga na estrada, a mais de 2 minutos, temos 4 ciclistas na frente, mais 2 atrás a tentarem chegar à frente, entre eles Alex Peters e Afonso Silva, dois homens para a montanha, quando temos uma queda do homem da montanha, vamos ver o que se passa, Gregória felizmente continua, não desiste, mas não vai lutar pelos pontos da montanha, a cair nesta altura, vamos ver se a equipa fica para trás, o que não acredito que vai acontecer. Mas como estava a dizer, na frente temos então Peters e Afonso Silva, que estão a tentar chegar, mas já ficaram sem energia, portanto será difícil. Álvaro Trueba também a ficar agora para trás, quando temos Alonso, e Irizar da Euskatev a Skadi, a ficar na frente, Oyarzun também a não aguentar, aqui do Loltan, portanto lá está. Vários ciclistas na frente, mas o ritmo é alto, vamos ver quem se aguenta de facto na frente, para a última subida categorizada, de segunda categoria na guarda, onde dá 10 pontos para o primeiro, portanto uma boa vantagem, para tentar aproximarem-se do líder, Grigoriev. E bem, parece que a fuga vai acabar mais cedo, do que o esperado, pois ainda falta muita corrida, 30 km, mas vai ser apanhado, e portanto, estes ciclistas não vão lutar pelos pontos da montanha, provavelmente, e infelizmente, não vamos ter fuga à entrada desta subida para a guarda, e vamos ver o que vai acontecer, antes então, da última pequena subida para a meta. E o tempo nesta etapa, não está nada famoso, como podemos ver, muita chuva, e nevoeira à mistura, portanto lá está, não é nada um bom tempo, para se estar a correr, e principalmente a subir, mas é o que é, e temos agora a equipa da Bingova, de caça à frente, Wirtgen, com Molle, mas claro, a equipa sempre, Caja Rural e Movistar, estas duas equipas espanhobas, a tentarem tomar sempre conta deste peletão, que ainda tem bastantes unidades, 86 para ser preciso, mas claro, alguns já vão ficar para trás, como podemos ver, mas, por enquanto, tudo normal, e sem haver grandes ataques, embora agora a Caja Rural aumentar o ritmo. E temos o primeiro ataque, Ewan Garcia a atacar, o Colombiano a tentar fazer a diferença, quando estamos no último quilômetro desta subida, Britton, da Rally Cycling, a tentar seguir, e este peletão tem apenas já 45 unidades, é o Homem God of Movistar Samitia, que está na frente, com a equipa do foco do Porto, logo atrás, e este ataque de Garcia não a fazer a diferença, quando temos mais um ataque, a Tónio Carvalho, talvez foi apenas para os pontos, da montanha, não sei, mas já conseguir aqui, muitos pontos, e rapidamente pode entrar na luta, desta classificação, com estes 10 pontos. Mas estamos a entrar nos últimos 5 quilômetros, a subida para a cidade da guarda, o ritmo está bastante alto, Bingova por o ritmo, com a Movistar logo atrás, lá está, isto vai ser bastante rápido, a aproximação a esta subida, quando estamos mesmo quase, quase a escalar, e vamos ver quem vai levar a melhor, portanto, agora a equipa do foco do Porto, melhor classificada, com o João Rodrigues, Samitia aqui, com um grande ritmo, vamos ver se o Espanhol consegue, já ganhou uma vantagem, portanto, ele vai para a etapa, Sérgio Samitia, Van Andert na roda, será que o Belga consegue fazer a diferença desta vez? Mas não, o último quilômetro, começa o sprint, temos o Luís Alar, ao lado de António Carvalho, João Rodrigues estava na frente, mas já fica para trás, a Marantunes é o melhor português, mas ainda falta, vamos ver, e António Carvalho, ao que parece, a chegar-se à frente, exatamente, o melhor português, afinal é, António Carvalho, e vence esta etapa, à frente de, Orliz Alar, Sérgio Samitia, e Britain, portanto, aqui, várias nações envolvidas, com o português, a ser o mais rápido, e onde está a Marantunes, meu Deus, que quebra neste, últimos metros, a ficar de fora do top 10, inclusive, a Marantunes, aqui, nada, boa prestação, por parte do homem da W52, mas é papel muito bem, com a vitória na etapa, e bem, um dia de muita chuva, e António Carvalho, a levar a melhor, na última subida, Orliz Alar, também está na discussão, de mais uma etapa, é o que provavelmente, seria dos favoritos, e Mateo Georgiansen, continua na liderança, desta volta a Portugal, por enquanto, portanto, o americano, aqui, com uma vantagem, de 26 segundos, sobre a Marantunes, e Sérgio Samitie, agora 38 segundos, e Carreteiro, que estava na 2º lugar, a descer para 4º, portanto, uma grande queda, a quase 1 minuto, e o antigo, camisão amarela, na 5ª posição, Rafael Reis, quando, foi a situação de melhor trepador, nada muda, claro está, apenas Samitie, se aproxima um pouco mais, na 3ª posição, mas nada especial, e dos pontos também, nada muda, com Mateo Georgiansen, na 1ª posição, com uma vantagem, sobre o seu colega, Sérgio Samitie, de apenas 6 pontos, e nos jovens, claro está, Mateo Georgiansen, ele está a dominar, as classificações, a ser o 1º também, com mais 2 minutos, de Johan Garcia, esta classificação, se continuar assim, em princípio, já está entregue, na minha opinião, com Johan Garcia, a tentar, nas etapas, é verdade, mas eu não consegui, fazer a diferença, e mais uma vez, então, aqui, a ver, os nossos homens, da Galpo Santander, a melhor carta, de hoje, foi Henrique Casemiro, na 9ª posição, portanto, aqui o homem, da Kébi Cimóvich, a fazer um ótimo resultado, no top 10, e Frederico Figueiredo, e FAPEL, no 14º, também, a manter, aqui, os bons resultados, constante, João Rodrigo, agora, um pouco mais atrás, nesta etapa, na bilhada, na posição, lá está, os portugueses, a estarem bem, Henrique Casemiro, na 13ª posição, na posição da geral, com o Frederico Figueiredo, a ser o melhor, da Galpo, na 9ª posição, mas bem, mais uma etapa feita, amanhã, etapa 7, Moncorvo, a Bragança, mais uma etapa, de média montanha, ainda não viu o perfil, da etapa da amanhã, na realidade, pode ser assim, pode não ser, sinceramente, não sei, talvez não seja, portanto, mais uma etapa, onde, sinceramente, não acho que vai acontecer, grandes diferenças, na classificação geral, apenas, será interessante ver, quem vai vencer a etapa. Portanto, não se esqueçam de deixar, é que ao gosto, e subscrever, para mais vídeos como este, beijo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima.